É rei morrendo, eu sou devetor à terra, eu sou devetor à terra, a terra me está devendo. Já deixei o alentejo, adeus ao meu invasor, vou-me embora, vou partir, caminhando para o vapor. Caminhando para o vapor, o mar é que eu mais invejo, adeus ao meu invasor, já deixei o alentejo.